Aí, em julho, agora, dia 5 de julho, eu lancei o meu produto, que até então eu fiz mais de 600 mil reais como afiliada. Só vendendo produto de outras pessoas. Só de comissões como afiliada, isso. Aí, galera, 600 mil somente como afiliada, então é possível o afiliado ganhar dinheiro de verdade. Com certeza, tem pessoas que já ganharam mais de um milhão só como afiliado. Não quer dizer que você precisa fazer o seu treinamento. Por que eu resolvi fazer o meu treinamento? Porque já tinha muita gente pedindo, muita gente... Solvia os seus resultados, sua entrega e queria. Muita gente comprava o curso e ia se falar, mas eu queria que você desse a aula. Eu falei, eu acho que tá na hora de eu fazer o meu. Porque muita gente começou a pedir. E eu já tava com vontade também, entendeu? De colocar num treinamento eu falando, eu ensinando. Porque eu gosto de ser bem direta, eu não gosto de dar muita volta, muito rodeio. Eu gosto de ensinar, é isso aqui, vai fazer. Essa é a teoria, essa é a prática. É, direto ao ponto, sem enrolar. Direto ao ponto, sem enrolar. Eu sempre fui assim, não gosto de enrolação. Então eu vou ter que fazer o treinamento do meu jeito. Do meu jeito e claro que a gente tá em constante evolução, constante crescimento. Eu vou colocando módulos novos, tudo que eu vou aprendendo, eu vou atualizando. Então eu senti que tava ali na hora. Em julho desse ano eu lancei o meu treinamento. Que é o Multiplicando Sonhos Online. Por que que eu coloquei esse nome? Porque os sonhos, os meus sonhos, não só os meus, mas eu já tinha mentoradas, né? Você vê várias pessoas que saíram ali do nada, igual eu, que é numa cidadezinha ali de 20 mil habitantes. E começou a bombar na internet. Tipo, realizar sonho mesmo. Aquela coisa que você nunca nem sonhou. Nossa, hoje eu tenho dinheiro pra sair aqui, comprar o que eu quiser, sem precisar parcelar um milhão de vezes no cartão. Posso viajar. E eu não vejo isso só acontecendo comigo, mas vejo muitas pessoas também conseguindo. Mudança de vida, transformação, né? Mudança de vida, transformação. E foi por isso que eu coloquei esse nome. Então eu já tinha, só vendendo como afiliada, eu já tinha ajudado muitas pessoas. Porque eu acho que quando a gente tá, quando a gente começa a trabalhar com a internet, você não fala, ah, meu objetivo é ajudar as pessoas. Não, o seu primeiro objetivo é você conseguir ganhar dinheiro. O pessoal que fica nesse aglera, ah, quer ajudar. Mentira. Não, não acredito nisso. Aí depois, quando você vê ali que agora eu consegui, eu posso transbordar. Então eu começo a transbordar isso e ajudar realmente outras pessoas. Meio que assim, aí sim começa. Você fala, nossa, que legal, porque daí você começa a receber feedbacks, entendeu? Aí você pensa, então, além do meu sonho ali, eu conseguir realizar, mas eu tô transbordando pra outras pessoas. Eu tô conseguindo passar isso pra outras pessoas, entendeu? Eu acho assim, ah, e fala que, ah, meu... Não, não é, gente. A gente começa no mercado digital, porque a gente tá ferrado e a gente quer ganhar dinheiro. Todo mundo é assim. Todo mundo, né? Não é errado pensar assim também, não. Não é errado, é isso. Tá certo você pensar assim. Sem falar que não é. Aí você começa por isso e depois você começa a transbordar. E aí com o seu conhecimento, você começa... Porque assim, qual que é o objetivo você falar que vai começar sendo lá iniciante ainda do zero? Você tá começando porque você tá adquirindo aquele conhecimento. Então você ainda tá... Absorvendo. Absorvendo aquilo. Depois você vê, nossa, com o meu conhecimento... Por exemplo, com o meu conhecimento como fono, eu ajudava várias pessoas que sofriam com gagueira, por exemplo. Entendeu? Agora, pessoas que tinham trauma, enfim, gagueira, crianças que não conseguiam falar direito. Então eu sempre gostei de ajudar as pessoas com o meu conhecimento. Então hoje tá, hoje eu tô transbordando. Então hoje eu tô levando outras pessoas a conhecer o mercado digital, a trabalhar como afiliado. Não só como afiliado das plataformas ali, mas dentro do curso eu coloquei outras estratégias. Não só como afiliado. O que que tem lá de estratégia diferente? Tem a... A pergunta, né? Qual que é o diferencial do seu custo de mais o mercado agora? Ó, isso é interessante. Porque se você é um tipo de pessoa que fica comprando muito curso, você vai ver que basicamente é a mesma. Porque a gente vai ensinar o marketing de afiliado. Tem algumas outras que eu já vou comentar, mas... Qual que é o meu diferencial? Qual que é a diferença de você, por exemplo, de você estudar numa escola ali de autônia e de você estudar num positivo da vida? É a forma que o conteúdo vai ser passado. Conteúdo não é basicamente o mesmo, mas a forma, a experiência vai ser diferente. Entendeu? Então, o que eu coloco hoje é isso. A forma que eu ensino é diferente. Eu vou mais... Eu vou direto ao ponto. Eu não gosto de enrolação. Gosto da didática que eu passo, porque eu vou... Realmente, eu mostro ali a teoria e a prática. Então, se você é do tipo de pessoa que fica, ai, comprando uma de curso, mas é... Você não aplica, entendeu? Então, você sempre vai ser aquele comprador de curso que não vai ter resultado. Mas o que que eu falo que é o diferencial do meu curso? É isso. É a forma que eu passo o conteúdo. Entendeu? Ai, além do mercado de afiliados, eu ensino como que você ganha dinheiro também sendo social media. Que pra quem não sabe, é você gerenciar perfis de empresas. Você tem ali um restaurante, por exemplo. Você vai montar um pacote. Você vai oferecer pro dono ali daquele restaurante. Eu posso... Você não tem tempo de ficar postando, de ficar fazendo seu marketing aqui no Instagram. Posso fazer isso? Então, o social media, ele faz isso. Eu tenho ali um bônus, né? Que é uma social media que ensina como que monta o pacote, como que você oferece esse serviço. Enfim, tenho também ali uma forma que é pelo Pinterest também. Também dá pra você fazer várias postagens pelo Pinterest. Tem o YouTube. Então, eu ensino várias... Vários modelos de ganhar dinheiro. Não só vendendo curso, vendendo outros serviços e oportunidades, né? Na verdade, as estratégias que eu ensino no treinamento, você pode usar pra qualquer produto. Se você vende um serviço. Ah, hoje eu sou uma fisioterapeuta, sou uma psicóloga, mas eu quero melhorar o meu posicionamento, o meu marketing e tal. No treinamento, eu ensino estratégias de vendas. Ah, tá. Você não foca só em vender o curso, o seu próprio curso. Você tem que ensinar as pessoas, o outro, abrir a visão delas. Abrir a visão delas pro mercado. Elas podem daí fazer o que elas quiserem. Pode vender o curso como afiliada? Pode. Pode vender maquiagem, emagrecimento? Pode vender sem aparecer, que é uma coisa que... É, e o pessoal perguntou muito isso. Muito. Como vender sem aparecer? Quando você não quer aparecer, o ideal é você fazer um perfil de um nicho, por exemplo, de emagrecimento. Aí você vai fazer aquele perfil ali, mais focado ali numa marca, ou você vai colocar um nichado, que a gente chama. Vai colocar ali o nome de um projeto. E humanizando tudo aquilo, porque você não pode também colocar um perfil que você não vai aparecer, mas sem deixar a humanização, que é mostrar que tem uma pessoa ali. Interagindo. Que tá ali por trás da operação. Que tá respondendo a enquete, que tá por trás da operação. Então tem como fazer sem aparecer. Pode criar um avatar também, que é um bichinho, um desenhinho. Enfim, tem várias formas de você fazer sem aparecer. Pode fazer anúncio também. É, com tráfego pago, né? O pessoal faz muito que eu vejo. Sim, pode fazer anúncio. A própria parceria com o Influencer, eu já vendi alguns cursos sem ir mandar pro meu perfil, direto pra página. Sem aparecer. Ah, você fala pro Influencer com o próprio link da venda. Você manda ele fazer e quer a compra lá do produto que for, quer pra você. Eu fiz, no nicho de maternidade, um curso de soninho de bebê. Oh, que legal. De soninho de bebê. De soninho. Porque eu sei que a dor das mães aí é grande com o filho que não dorme. O meu mesmo, eu passei apurado com ele. Isso é legal. Eu nunca pensei que tinha alguma coisa pra ensinar o que a criança dormia. Tem, tem muito. Vixe, tem um monte de curso. Muito bom, por sinal. Antes de eu começar a divulgar esse curso, eu mesma já conhecia ele por dentro. Então, eu... É que você usou ele, né? Sim. Aí eu me afiliei nele e eu fiz a divulgação com a Influencer direto pra página, que era uma Influencer. Daí que entra a questão da estratégia. Ela era mãe e tava com o bebê recém-nascido. Então, já tinha um monte de mães ali que seguia ela. Eu fiz a estratégia. Faz toda uma copy, enfim. Aí você vende direto pra página de venda, sem aparecer. Mandei pro perfil. Não é a Manu que tá vendendo. Entendi, legal. Você usa a autoridade... É uma dica pra galera aí, ó. É, você usa a autoridade da dona ali do... Era um e-book. Não era nem um... Era um e-book.